Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Pra que saudação mais linda, né gente? Tem pessoas que não gostam, mas pra mim eu acho uma saudação mais linda, maravilhosa. Olha o Lulu passando aqui, gente. Vocês perguntam por ele. Ei Lulu, vem aqui neném. Só vem quando quer. Vocês viram, né? Passando aqui. Então, gente, vamos aqui as nossas desenhas sem muitas delongas. Gente, vamos falar aqui de uma pessoa que tá dando golpe aqui na internet. Eu já tinha... Eu já... Gente, na verdade era pra mim ter feito esse vídeo ontem. Mas eu não fiz. Por que que eu não fiz? Porque eu ainda não tinha recebido as provas que eu precisava pra isso, né? Então, o gordinho agora tá com os comprovantes na mão e tudo. E qualquer bucho, né gente? Eu tenho que... Que... Que assumiu, viu? Do que eu estou falando aqui. Gente, é um babado. Babadeiro assim que vocês não imaginam. Eu já tinha falado aqui que essa pessoa não era grande coisa. Já tinha falado que essa pessoa não era nada do que as pessoas estavam falando. Falei que ela era uma cobrinha criada. E realmente ela é uma cobrinha criada. Estou falando de quem? De Rai Almeida, gente. Vocês não sabem o que que essa pessoa está aprontando aqui no YouTube. Exatamente no Instagram. Agora, as pessoas chamam ela no direct, né? Ela, na verdade, parece que ela tem parceria com algumas coisas aí, gente. Agora, com algumas pessoas. Aí, o que que acontece? Outras pessoas estão iludidas achando que ela vai divulgar, mesmo pagando. E essas pessoas pagaram, gente. As três pessoas que entraram em contato comigo, pagaram ela pra quê? Pra fazer a divulgação no canal e no Instagram. Você acha que ela fez? Não fez, gente. E os comprovantes que eu tenho aqui, são de R$250,00, de R$380,00 e tem um de R$200,00. Aí, gente, eu pergunto. O que leva a pessoa a fazer uma coisa dessas? O que leva a pessoa a se sujar, gente? Pelo uma coisa assim, enganar o próximo, né? Tá aí, vocês adoradores que vinham brigar, idolatravam demais essa pessoa. E aí? Vocês estão com a cara no chão? E tem outra, gente. Ela não tá nem aí. Ela tá achando que não vai dar em nada. É, tá achando que não dá em nada. O que foi que eu falei pra essa pessoa? Pra essas meninas? Eu falei, olha, gente. É o seguinte. O que eu posso fazer com vocês? É abrir um vídeo. E alertar as outras pessoas. Mas vocês que têm que fazer com vocês. Tem que ir fazer um BO. Tem que prestar queixa na delegacia. Porque isso, gente, já não é certo pagar por divulgação. Porque o YouTube, gente, não permite esse tipo de coisa aqui. Tem gente que faz, mas não é permitido. E ela tá falando isso. Mas ela tá se mostrando bem o que eu falei que ela era nos vídeos, né, gente? Agora tá com treta lá. Não queria pensão do marido. Agora tá pedindo pensão do marido de novo. Abri a boca que não precisava dele pra nada, né, gente? Ai, ai. E vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Gente, eu tô... Minha língua tá assim, coçando pra mim dizer mais coisa aqui. Só porque eu tenho que me policiar. Entendeu? Entendedores entenderão. Resumindo o nosso vídeo. Rai Almeida Tá enganando as pessoas no Instagram E aqui no YouTube, né? Dizendo que vai... Que vai divulgar. Que a pessoa paga. E, gente, essas pessoas já tem dois meses. Tem outra que tem três. E tem outra que tem um mês e pouquinho. E essas três pessoas todas, gente, Rai Almeida já bloqueou no Instagram. Tá bom? E eu espero que essas meninas vá, sim, procurem fazer alguma coisa pra ela não ficar enganando mais gente. Agora, Rai Almeida, será que você vai abrir um vídeo pra falar alguma coisa sobre isso? Porque mentira não é. Nunca foi mentira. Tá bom? Nunca foi mentira. E o que você deveria fazer? Criar vergonha na sua cara, né? E ser honesta. E agradecer o que Deus colocou na tua mão. Né? E lutar por isso. E honrar o teu nome. Não tá sabendo nem fazer as coisas. Gente, ela tá ganhando muito dinheiro do YouTube. Não tem necessidade disso. Tá ganhando dinheiro das divulgações. E por que não divulgar essas pessoas? Se ela tá pagando, se eu pago por uma coisa, eu tenho total direito de ir e cobrar o que se eu compro um produto e eu não recebo? É a mesma coisa, Rai Almeida. É a mesma coisa. Você comprar o produto e você não receber na tua casa. Você não ia procurar os seus direitos? Teus direitos? Claro que ia. Gente, deu uma cortada aqui, mas eu tô aqui de volta. Não sei o que aconteceu que deu pane aqui que parou o vídeo. Sim, é onde eu estava. Não ia? Claro que você ia reivindicar os seus direitos. Isso você não tenha nem dúvida de que ela não ia, gente. Mas isso é bom para as pessoas realmente saber quem são essas pessoas que estão no YouTube. Não é verdade? Cada dia é uma coisa diferente. Cada dia é uma falcatrua diferente. E tem adoradores que não vêem isso, acham que é lindo, maravilhoso. Que é uma pessoa humilde. Já falei aqui mil vezes. Humildade não é a questão de você ser pobre. Tem muita pessoa que tem condições, que é humilde, que trata as pessoas bem. Que tem respeito pelas pessoas. Que não querem se achar o último biscoito do pacote. A última Coca-Cola do deserto. E tem pessoas, gente, que não tem uma situação financeira boa. Que só quer ser o que não é. Não é verdade? Existe isso. E ali, a raiz, gente, a gente tá vendo que a mulher tá com o nariz muito empinado. Tá se achando muito dona de si. Tá se achando mais do que os outros. E ver, gente, o começo. E aquele vídeo que ela fez do Papo Calcinha, gente. Aquilo ali foi o ó do Borô Rodó. Aquilo ali foi um tiro no pé, literalmente, que ela deu. Muita gente caiu na real e viu quem realmente é Rai Almeida. Não é verdade? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus, gente. Que o Papai do Céu abençoe a tua vida grandemente. Com muita paz, muita saúde. Tem pessoas que dizem assim. Você faz resenha, mas fala no nome de Deus. Gente, eu sou uma pessoa de Deus. Entendeu? Eu não ando fazendo mal com ninguém. Eu venho trazer as verdades. Agora, você que vive, vocês adoradores. Que vivem rogando praga nas pessoas. Será que isso é de Deus? Eu creio que não. Aqui a gordinha traz verdade. Se gostou, gostou. Se não gostou, meu amor, come menos. Tchau, tchau, gente.